Então, eu vou chamar o Michel, então, trabalha com o Bruno Inácio, para a gente falar um pouco sobre esses crimes, né, Michel? E a gente diz o seguinte, colegas nossos de imprensa, até própria polícia, comenta que ficam preocupados quando fica dois, três dias, calma, cidade de Paranaguá, depois começa tudo de novo e de forma bem movimentada, né, Michel? Exatamente, Tony, concordo com você também, a gente fica até mesmo na expectativa, pô, tem dois, três dias que está tranquilo o litoral do Paraná, o que está por vir. Realmente, essa preocupação é bastante aparente. Boa tarde para você, Tony, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta sexta-feira. Ficou ali alguns dias tranquilo e já voltou, realmente, Tony, com muita violência o litoral do Estado. Falando, Tony, sobre esse homicídio registrado hoje pela manhã na colônia Morro Inglês, na cidade de Paranaguá, ali na reportagem eu disse que a vítima aparenta ter entre 25 e 30 anos de idade. Bastante jovem, né, Tony? Mas eu recebi uma informação agora há pouco de que essa vítima, então, de homicídio, hoje pela manhã, pode ser um rapaz de apenas 17 anos, Tony. Então, mais novo ainda, mais chocante ainda, toda essa situação registrada na cidade de Paranaguá durante a manhã desta sexta-feira. Informação, inclusive, viu, Tony, que a polícia civil está investigando. Será que não fizeram uma emboscada para este homem durante a madrugada? A conhecida casinha. Levaram este homem até o local? Uma outra pessoa estaria com ele em uma motocicleta? Quando, em determinado momento, pode ter falado, para a moto aí, que agora é a tua hora de morrer. Então, a polícia civil está investigando se foi feito uma emboscada, uma casinha, para este jovem que foi executado a tiros. Apenas um tiro na cabeça lá no Morro Inglês. Inclusive, uma outra cápsula, como eu mostrei na reportagem, não deflagrada, intacta ali, foi encontrada também pelas equipes da criminalística e será periciada também. Material que pode ajudar a polícia civil a entender como aconteceu este crime e também a identificar e, posteriormente, localizar o autor ou, então, os autores. Bom, embora acho que tenha sido o Augusto que fez o outro, né? O primeiro homicídio ontem à noite, que é meio estranho aquele caso, não sei se você tem alguma informação daquele caso, que lá no começo, estava falando agora há pouco, foi comentado que o cidadão não teria antecedentes, mas ele foi executado. A moto até ficou encostada na ponte ali da Atilho Fontana, antes daquele trevinho, né? Que vai para Santa Maria e vai lá para o pátio de triagem. Ficou encostada ali. É estranha essa situação também, não, Michel? Exatamente, Tony. Bastante estranha também essa situação. A polícia civil também investiga este caso. Foi uma execução de fato, mas para uma pessoa que não tem antecedentes criminais, aí realmente acaba ficando um pouco mais complicada. A polícia civil entender ali uma linha de investigação, mas realmente a polícia civil vai investigar e muito em breve deve entender essa história e também prender ali o autor ou, então, os autores. Tony, vamos falar sobre números, então, aqui no litoral do estado? O litoral chega a 59 homicídios registrados este ano. Exatamente, Tony, a metade do que foi registrado no ano passado. E nós não estamos ainda na metade do ano. Ainda para a gente cravar a metade do ano, ainda tem aí todo o mês de maio e o mês de junho também, para a gente completar seis meses, aí sim será metade do ano. Então, nós já estamos, Tony, com a metade do número de homicídios no litoral do estado do total que foi registrado no ano passado. Realmente bastante assustador também este número. Paranaguá é o município mais violento, com 30 mortes violentas registradas deste ano. Tem uma travada ali no nosso link, né? Vamos aguardar aí. Daqui a pouco, quem sabe, o Michel consegue retornar. Eu ia dizer para ele. Às vezes, nos VTs, a gente já atualiza o número de homicídios. Ultimamente, não tem dado certo que tanto ele quanto o Augusto atualizam. Ah, com esse é o número 50 e tal, não sei o quê. Só que daí, quando o VT vai para o ar, já aumentou. Infelizmente, eu falo isso, porque a onda de violência no litoral do Paraná, na cidade de Paranaguá, é um absurdo.